Pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o like e deixe nos comentários o sugestor de próximos temas, top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimasulo HD. E eu espero que entendam de verdade que o YouTube mudou as regras, rapaziada. Então, se inscreva no canal rumo aos 600 mil inscritos. Então, separei umas batalhas aqui para vocês. Então, bora lá assistir e reagir aqui junto, rapaziada. Sacrissuação! O baile é pesado, independente dos adversários, nós não é brecado. É dessa forma, nós rimamos mesmo sem hype. Foda-se a polícia, nós rimamos sem Mike. Pobre aí! Sigo nas ideias de a milha, fazer mule e destruir o que é MC. Eu sou homem e brabo. O brabo tem nome, mas não é prado. Deixa o like e se inscreva no canal, rapaziada. Não esquece. Pelo movimento e arrumando treta, pagando de louco. Esse não é seu direito. Se eles vim com a arma, tu segura no teu peito. Vai ficar em choque ou a sua responsa vai ficar pro hip-hop. Você quer pagar de louco? Naí, na vacilação. O nome não é prado, mas também não é magrão. 3, 2, 1, e... Aê, aê! 3, 2, 1, e... Tá suave, a arma não segura no peito, meu mano. Só que agora eu vou te mostrando o que é essência. Se eles vim com a arma é porque quer matar cultura. E se nós tá de pé é porque nós é resistência. Esses caras são bravos demais, né, mano? Esses caras rimam muito, mano. E eu gosto demais dos beats. Que rapaziada bota nas matelas, mano. Se iniciar com os beats. Comédia, cala a sua boca. A noz é a rua. Eu falo só por minha vida. Os caras são bravos demais. E eles fizeram o primeiro. E depois eu pretendo fazer um pênis parando as melhores encaixadas no beat. E deixando nos comentários o que quero não me esquecer. O pessoal gosta de encaixadas nos beats e flores policiantes. O pessoal gosta muito. Eu sou eficaz. Se é tiro atrás de tiro, me responde. Como você alcança a paz? Tudo bem. Mato no peito. Vou naquele jeito de sujeito homem. Porque eu quero que se foda-se eles cortaram o som. Porque nós nunca dependeu de microfone. Foi várias batalhas que foi a capela. Mas tá ligado nas ideias preza. Meu mano, já que a batalha é a capela. Aproveita, paga de mim, chega e reza. Já faz sua reza. Já pega um terço. Que talento veio de berço. Vou chegando daquele jeitão. Tá ligado que é sempre máximo respeito. Você que acha o brabão. Tá ligado que agora é só na disciplina. Eu sempre venho postura de camorra. Acaba sua marra somente com rima. Tem raude que é histórico demais, mano. Minha marada. Eu penso no que eu falo. Eu não sou que nem você que se acha eficaz. Porque vir me trajando falando bolão. Achando que é o rua. Aí, gordão, você é da hora. Mas olha esse pau no cu. Ele acha que ele tem postura. Demorou? Ô, parceiro. No improvisado, você tá contra o cara. E disse que eu sou da hora. Então pede o terceiro e chama o Prado. É você. Aí, você tá metendo louco. Essa aqui é sua estratégia? Pra falar que eu sou da hora. Você quer vir e tira o cara de comédia? Por que que o cara é comédia? Você tá polindo isso pra plateia? Aqui é rima contra rima. Postura em postura. Você vai pras ideias. Não é nada contra os caras. Eu mandei três versos. E mesmo assim eu te mandei pra vala. Regressado você fala isso, mano. Só que uma coisa eu vou ter que falar. Até porque você zoou o cara. Só que não pôs a cara pra peitar. Você chamou ele lá pro terceiro. Só que agora eu não tô entendendo. No terceiro queria eu e Apolo. Qual foi? Respondeu e já tá decorrendo. E deixe nos comentários sugestões de próximos temas, hein, rapaziada. Não se esqueça. E o demônio dentro da sua mente. Deixa o like e ativa o sininho. É nóis. Bora, bora. E como você falou que eu não te conhecia? Tá vendo, mano? Esses caras é foda, mano. Pura hipocrisia. Mas não tem problema, não. Você acha que ele é foda? Porque ele fala que manda bem. Aí, gordão. Se nós for pra te ideia, fechou com o errado. Tá errado também. Mas não é só você chegar na aldeia, olhar pra plateia e isso falar. Fechou com o errado. Tá errado também. Mas se você tá no certo, você tem que mostrar. Então você não vem pagar tiroteio. Sabe por que você não conhece? Que se apanhou e foi sem ver de onde veio. Era lago. Era lago. Por isso que eu era mano. Na humildade. Era lago. Virou mar. Até pequena rima não aguenta profundidade. Essa aqui é a vida mesmo, pode passar. Essa aqui agora, meu mano, cê sabe que eu arraso. Isso é questão de mar e profundidade. Parece que suas rimas só tá base raso. Aê. Cê veio todo o pessoal na sua sessão. A ideia era com o cara, mas eu vim da direção. Vamos ver o que que vai acontecer. Agora não tem ninguém pra chamar de comédia. O que que você vai dizer? Aê. Eu vou dizer que você foi enganado. Parabéns, Prado. Você é advogado do diabo. É o brabo da norte, o brabo da sul. Foi fechar com errada, ele não veio pra falar. Tomou no cu. O que que tomou? Fala aí. Ei, parceiro, isso daqui é uma batalha de free. Tá metendo louco? Todo dia você fará várias batalhas bravas para você. Vai fazer algo. Vai lá fora e fala... Vai lá fora e fala comigo porque ele acha que ele é o Zika. E sabe o que acontece na hora que eu entro? Ele fala que tá certo, mas não vem se eu não me provar os argumentos. Mas cê fez igual e tá fazendo pra se aparecer. Esperou a câmera ligar pra tentar se crescer. Aê, parceiro, não precisa disso pra se aparecer. Compresta, porque o cara é sujeito que nem você. Aê, já conversaria porque ela se trombolhou outros dias. E mano, não vou ficar explicando pra você o que eu nem devia. Só que sabe o que é engraçado? É você não entender que ele falou que eu não me conhecia e vem me jogando na cara. E uma clichê. Não vai ficar se explicando? Como assim? Cê tá correndo? Se desde o primeiro round é isso que cê tá fazendo? Aê, eu não entendo. Você se engasobou. A avenida é longa e teu retorno já passou. Aê! A avenida é longa, tio, mas eu não passei do retorno, tá ligado? Simplesmente meu sentido é pro outro lado. E você achando que é o cara que tá todo certo. Cusão, se ele fosse tão assim, cê não tinha que tá sendo correndo. Todo dia eu vou trazer vídeo aqui pra vocês, rapaziada. E eu quero que deixem minhas mãos com a parte disso. Os cara tão, os cara tá aí, mano. Ah, nossa. Nós não vem de iglesia, essa que é a disciplina. Porque os Luiz XVI eu boto na guilhotina. Não viu como é que eu faço? Eu faço improvisado. Iglesia é Inglaterra, esse guardinha tá parado. Sem essa de guardinha que eu já vou na disciplina. Se não vem com improviso, é melhor guardar sua rima. Aê! No rap cê não tá no seu esforço. Cê tá mais pra tirar a dente com uma corda no pescoço. Aê! Eu vou tirar a corda no pescoço. Eu não vou guardar minha rima, mas vou te guardar no bolso. Essa aqui é a parada, com certeza cê não teme. A gente não é gordinha. Ah lá, ô CPTM. Aí cê quer pôr os MC que no bolso já não cabe, mano. Ele paga o arrajado, eu sei que o mano tá mó chave. Mas nós segue tranquilão, só trazendo a verdade. Por favor, senta o caderno. Só rima de freestyle. Só rima de freestyle, pode ir pra vacilação. Guarda rima na sua mente e você nesse caixão. É só rima do caderno, essa que é a minha ação. Só tira dentes até morto, vim fazer revolução. Mas eu que sou criativo, sua revolução não guenca com quem é que já tá vivo. Me coloca no bolso, que eu sou do movimento. Que eu tenho mais valor do que a nota que tem aí dentro. A nota que tem aqui dentro. Isso, palmas pra esse round. Satisfação colar aqui nessa cidade. Vou mandando um verso aqui que é sem maldade. Esse é o magrão, demorou sem maldade. O que cê tem de magro, que rua tem de ruidade. Pô, entendeu? Então vou te falar. É quatro, meu belo, então eu vou continuar. Cê pode encarar no olhar, segue com calma. Cê pode ver a carne, mas não diz ainda a minha alma. Eu vi ela pelo olhar e eu já vi que é sua alma. Agora eu vou desfachar. Não leva mal, pega visão. Você pra mim é o vacilão que eu tenho de magro. Cê tem de ruim, pelo visto cê é runzão. Então, mas segue junto. Tem gracinha, é que lua. Não vem pra querer na minha. Que cê acha que é bom, que cê picuinha. Aê, irmão, de você espero nada. É dois a zero, rima fraca. Vai baixinha. Vai baixinha. Eu deixo meu legado. Esse é o magro, mas superestimado. Mas eu tô te explicando e eu deixo o legado. Falar é só entonação, não te faz bom improvisado. Demorou, eu vou além. Pelo jeito o rimou grosso e não manda rima também. Eu faço rap e daqui você eu arranco. Veio de Ribeirão Preto e o pensamento tá em branco. Pensamento tá em branco. Eu quero pra tu. Pão, pão, pão. Aê, demorou então, meu mano. Sabe, não é da sul. Pensamento tá em branco. Por ser hoje a tela azul. Aê, entendeu? Então segue a minha. O pensamento em branco eu escrevendo igual perninha. Ah, então vai escrevendo. Que dozinha. Todas rimas que eu lanço eu penso agora elas são minhas. Porque mano, criar é bem diferente de lembrar. Então não esqueço. A tela azul e deu teto preto. Deu teto preto. Esse não procedeu que cê faz hoje. Já fizeram isso antes de você. Mas eu tô dificando, eu tô na pista. Se quer roubar dos outros, então chega aqui e roube como artista. Não importa quem faz antes, na maior sinceridade. Importa todo mundo fazer e dar continuidade. É o Fusca Azul, aqui tô na levada. Né, tela azul, é Fusca Azul. Você vai sair e é na porrada. Fusca Azul. Obrigado a você de coração que está sempre apanhando o vídeo. Está sempre de verdade apanhando o canal. Se inscrevendo, ativando o sininho, deixando o like. E também deixando nos comentários sugestões de temas que você gosta. Qual o seu MC favorito, aquele raud histórico, aquele bate-volta que pegou fogo e todo mundo gostou, mano. De verdade. Então, não se esqueça, rapaziada. Qual o estilo de tema que você gosta muito de assistir aqui no canal RimaSolo HD? Rumo aos 600 mil inscritos. Todos os dias irei trazer vídeos novos aqui para vocês. Espero que entendam a regra nova do YouTube, rapaziada. Tamo junto de verdade. Tamo junto. É nóis. RimaSolo HD aqui. Rumo aos 600 mil inscritos. É nóis. Falou. Tchau.